Pessoal, vamos falar sobre a Constituição do Chile, que olha só, está para ser aprovada ou recusada agora em setembro, e isso está deixando a imprensa esquerdista mundial muito chateada. Vamos entender o que vai acontecer lá. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Manguaça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A Constituição do Chile, como eu expliquei para vocês lá atrás, estavam fazendo uma Constituição totalmente socialista, cheia daquelas coisas. Parece até a Constituição brasileira incrível. Conseguiram fazer uma merda quase tão grande quanto a nossa Constituição aqui no Brasil. E aí eu falei para vocês, eu avisei que, olha só, mas essa Constituição ainda tem que ser votada. O processo todo constitucional no Chile previa duas coisas. Primeiro, um referendo para dizer se a população iria querer uma nova Constituição ou não. Esse referendo foi feito lá em 2019, ganhou sim. Então sim, vamos fazer uma Constituição. E aí organizou-se a Constituinte, fizeram a Constituição nova e previa também o processo, uma votação para ratificação da Constituição. Então vai haver um voto geral que as pessoas podem dizer sim ou não. Ou seja, essa Constituição que foi feita é essa que vocês querem? Sim, ok. Se o pessoal responder não, essa Constituição não entra em vigor, continua antiga, mas eles têm a possibilidade de fazer um outro processo constituinte, fazer uma outra Constituição e tentar novamente aprovar. Vamos ver o que vai acontecer lá. O fato é, pelo que indicam as pesquisas de opinião todas lá, a Constituição não será aprovada. E é, assim, por larga margem os votos não nessa Constituição. E aí, lógico, o jornalista esquerdista está se perguntando assim, olha, será que a Constituição não vai ser aprovada porque ela está cheia de esquerdismo? Porque fizeram uma Constituição praticamente comunista, igual a do Brasil e da União Soviética? É por causa disso? Não, não deve ser por causa disso. Deve ser por causa de fake news. É lógico, é fake news. Não tem essa não. A Constituição é ótima. É linda, cheia de esquerdismo, maravilhosa e coisa e tal. Você entende o que é fake news para esse pessoal, né? Fake news para esse pessoal é absolutamente qualquer informação que convença pessoas a votar contra a esquerda. É isso que virou o jornalismo atualmente. O jornalismo da mídia tradicional socialista virou só isso. Não tem mais nada além disso. Informação? Foda-se. Ah, posicionamento, opinião? Não, é só esquerdismo. Só isso. Existe, lógico, uma grande campanha lá pelo Bóric para aprovarem a Constituição, mas por enquanto o não está com 46% e o sim, o 37%. E aí é curioso que a pessoa fala aqui, não, mas olha só, como é que podem isso? Porque quase 80% dos chilenos voltaram para elaborar uma nova Constituição em 2020, né? Aí o que ela esquece de explicar aqui é que, lógico, eles querem uma nova Constituição, mas eles não querem essa porcaria socialista que está aí, não. O que eu acho que o pessoal no Chile conseguiria fazer legal seria uma Constituição que mantém a liberdade econômica que, vamos combinar, né? O Chile foi o país aqui da América Latina que melhor se saiu na economia, e muito disso devido às reformas liberais do Pinochet. O Pinochet, enquanto ditador, é terrível. É um ditador sanguinário, eu não recomendo a ninguém, eu não faço nem piadinha com o Pinochet. Eu sei que muita gente no anarcocapitalismo e até na direita brasileira adora fazer piadinha do Pinochet, de jogar pelo helicóptero e coisa e tal. Eu evito fazer isso o máximo possível porque o cara foi um ditador, ele de fato matou pessoas. Não é assim que se faz liberdade, não é assim que se busca liberdade. Mas o fato é, no ponto de vista das reformas econômicas que ele fez, foram reformas ótimas. Se tivesse uma Constituição que tirasse o lixo autoritário, mas mantivesse a economia, ótimo. Foi isso que o pessoal produziu? Não. Produziram um arremedo de comunismo enorme naquele negócio. Eu nem vou entrar nos pontos aqui, eu já fiz vídeo aqui explicando os pontos terríveis que tem na Constituição do Chile. E a população de lá está mais preocupada ainda com isso e, lógico, vai votar não nesse negócio. Eles próprios reconhecem aqui, olha só, a proposta de Constituição foi escrita por uma comissão formada por membros de orientação predominantemente progressista. Progressista é o novo nome de socialista, vocês sabem. E havia algumas alegações que ia retirar o direito à propriedade privada e permitiu o aborto no nono mês de gravidez. É verdade, mas o pessoal sabe que não é isso. A questão é, iria sim colocar uma cláusula parecida com a que tem na Constituição brasileira da função social da propriedade. Que, no final das contas, significa que não existe propriedade privada. A gente já vive com isso aqui no Brasil. A hora que o Estado quer, ele bota lá um direito social da propriedade e toma sua terra. Então, no final das contas, é um absurdo mesmo. Sim, retira o direito à propriedade privada, como não existe direito à propriedade privada na Constituição brasileira. Alguém vai te falar, ah não, mas tá lá, tem lá, reconhece o direito à propriedade privada. Mas no inciso seguinte, o inciso 22 fala isso. O inciso 23 fala que o direito à propriedade será condicionado à função social da propriedade. Pô, acabou, né? Não tem mais direito à propriedade aqui. Enfim, aí o pessoal tá falando que não, que teve muita fake news, os administradores do Twitter e do Facebook, esse pessoal fala tudo, menos o óbvio. A população chilena não quer uma Constituição, uma constituinte socialista, né? Enfim, infelizmente, todo esse problema no Chile já tá trazendo consequências, né? O Chile sempre foi, como eu falei, o Chile saiu da época ditadura, das ditaduras aqui na América Latina, saiu muito melhor que os outros países, justamente pelas reformas econômicas do Pinochet por lá. E foi o único país da América Latina que é considerado um país desenvolvido, que tem um bom IDH, que tem uma boa condição de vida. Então eles conseguiram evoluir muito justamente no período em que se afastaram da esquerda. Ao contrário, o Brasil enfiou o pé na lama na era Lula, Dilma, Argentina também, o resto da América Latina todo ficou preso nesse socialismo tupiniquim latino-americano aqui que não leva a lugar nenhum. O Chile, o esperto, se deu bem e evoluiu nesse meio tempo, né? Agora, o que que tá acontecendo? Fuga de investidores, o pessoal saindo de lá, desinvestimento. Por quê? Primeiro, o Boric, que é um líder estudantil, que é a esquerda descarada por lá, mesmo que ele não consiga avançar muita coisa sem essa constituinte, pode ter certeza, eles vão fazer muita coisa pra aprovar essa constituinte, hein? É agora em setembro que vai ser a votação, se não me engano é no dia 14 de setembro. Não, no dia 4 de setembro. Vai ser votado agora no dia 4 de setembro. Pô, daqui a pouquinho, pô. Essa semana que vem agora, né? Pois é, domingo que vem agora. Agora, então, ou seja, deve ser rejeitada a essa altura pra reverter esse negócio aqui é difícil, mas é aquele negócio. A grande questão é, eles vão fazer o que eles puderem pra reverter isso daí, pra aprovar essa constituição. O pessoal não vai esperar. Tá saindo muita gente de lá, o pessoal tá fugindo do Chile justamente por receio do futuro, né? O que que vai ser o Chile socialista? O Leandro Ruscha, eu também lembro, é o aumento do número de roubo de veículos e homicídios nos últimos quatro meses. Ou seja, o fato apenas da esquerda voltar ao poder aumentou homicídio, aumentou roubo de veículos. Por quê? Eles mudaram alguma lei, mudaram alguma coisa? Não, não mudaram nada. Mas é aquele negócio, o próprio fato do presidente ser esquerdista significa mais leniência com esse tipo de problema. Significa mais uma visão menos rígida sobre a questão penal, né? Então o pessoal já tá aproveitando lá. Infelizmente, essa é a situação. O Chile acaba jogando fora essa oportunidade. Jogou fora. Não é agora tá jogando fora. Jogou fora quando elegeu o Boric, quando aceitou aquelas demandas absurdas por protestos populares e coisa e tal. Mas enfim, vamos ver. O primeiro passo é recusar essa Constituição. Se aceitar essa Constituição, meu amigo, adeus Chile. Vamos ver o que vai acontecer, né? E o Chile é mais um desses países que já tá falando em aguardar o Lula ganhar a eleição aqui pra ajudar a economia deles lá, né? É o que a gente tá vendo. E eles têm uma certa razão, porque o Brasil tá se destacando do resto da América Latina justamente porque a gente continua recebendo investimento, continua recebendo dinheiro internacional, estamos superavitários na balança comercial. Mas é aquele negócio. Por quê? Porque quem ia investir na América Latina tá aproveitando o Brasil, né? Que tá melhor do que o resto. O resto se afundando no socialismo. Pelo menos o Brasil tá se salvando. Se o Brasil virar socialista também, voltar o Lula pra cá, aí ficou tudo a mesma porcaria. E vai acabar ajudando eles de qualquer forma, né? Sem contar, evidentemente, a ajuda direta do Lula que certamente vai ter pra esse pessoal aqui perto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.